Cleiton Romário, o melhor das lives Sendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar E te dizer que o que eu sinto agora não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho, dá a impressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho, você vem me dar um beijo e eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido, quem pede sou eu e você Mas esse dá um jeito e joga logo fora essa solidão Romarinho, você vai comigo? Vamos pra cima A coração é saudade demais, me enfeitiçou, me deu tanto Alô, Riccardi! A coração, tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da extensão Fiz tatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui nessa solidão Fecho a janela, tá frio nosso quarto E eu aqui sem o teu abraço Chama, menino! Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Batar a saudade desse teu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traz de volta o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal de amor Renatinho e violão Judinho de nós, meu filho Quem nunca bebeu Escutando a moda dessa Pode tacar uma no peito Que essa merece Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarado na boa Como se o meu coração Fosse feito de aso Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo E aí Como é que eu posso ser amigo De alguém Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Beija tão bem Mas me faz tão mal Me leva pro céu Me empurra De lá e ainda acha no mal Me ganha na manhã Cancela o meu juízo Eu te desejo Mas não te desejo Nem pro meu pior inimigo Sinceramente Eu não te indico O golpe tá aí Cai quem quer Eu caí Recaí No céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí Cai quem quer Eu caí Recaí Eu mirei E foi na pior escolha O golpe tá aí Cai quem quer Eu caí Recaí No céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí Cai quem quer Eu caí, recaí, eu mirei Foi na pior escolha E acertei o melhor erro em pessoa Alô, Leozinho Vem de golpe que eu vou de vítima Vem me arrumar, o melhor das lágrimas E o golpe? Beija tão bem, mas me faz tão mal Me leva pro céu, me empurra de lá e ainda acha normal Me ganha na manhã, cancela o meu juízo Eu te desejo, mas não te desejo nem pro meu pior inimigo Sinceramente eu não te indico O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí no céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí Eu mirei e foi na pior escolha O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí No céu da sua boca Com zero de roupa O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, recaí Eu mirei e foi na pior escolha E acertei o melhor erro em pessoa O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Eu caí, 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 caí E acertei o melhor erro em pessoa E acertei o melhor erro em pessoa Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sempre Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão, amor que fica Um grande amor nasce de um olhar E um adeus nasce o que faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer Romarim O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender É tiro no peito que não tem jeito de defender É tiro no peito que não tem jeito de defender Na casa onde meu bem morre Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Expressei meu sentimento Pra quem passar por aqui Vai saber quem já é dono do amor que mora ali É um anjo loiro dos cabelos casteados Um metro e sessenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço E aí Romarim Ah, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrata Ah, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Ah, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói A paixão maltrata Ah, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Alô, Felipe Rosado Atendendo seu pedido, meu filho Chora, meu filho Não entendo por que é Que o coração da gente Quando menos esperamos por alguém Ele se prende Por exemplo, esse é meu caso Vacilei, marquei, bombeira E agora, meus amigos É aquela bebedeira Ave Maria Apaixonado Alucinado 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 E dominado Por esse amor Apaixonado Alucinado E dominado E dominado E dominado Por esse amor Alucinado 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 Patrocínio Vechouse Esse aqui, viu Cachaça Sagrada Bora comigo assim, ó Vem! Quem sabe canta, ó Tão difícil entender o coração Alucinado E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor O sonho lindo O sonho lindo Sei que vou viver O anjo veio Me falar O amor chegou pra mim Veio Me mostrar Que o sonho Que o sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi O anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar O anjo O anjo veio Me falar O amor chegou pra mim Veio Me mostrar Que o sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi O anjo me falar Você chegou em mim Dentro de minha alma Uma tempestade Que nunca se acalma Amor que me pegou De um jeito inesperado Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será Do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Queimo de vontade a cada madrugada Veria Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Passou da conta agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar Por que que eu bebo, amor? O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa pauta de você Alô, rocamboli Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou lembrar você Bora fazer um trem diferente? Pai, você já sofreu até em outra língua, né meu irmão? Bora Sofreu e bebeu Esse aqui é diferente demais Já não é mais que não há dois sem três Que a vida vai bem Que não se detém Que sou eu Eu vou te esquecer de mim Eu vou te esquecer de mim Quem me vai curar o coração para ti? Quem me enhará de primavera Se es de enero E bajará la luna Para que juguemos Dime, se tu te vas Dime, cariño mío Quem me vai curar o coração para ti? Alô, Ricardo Vai tocar la luna Vamos lá, senhor Dar somente aquello que te sobra Nunca foi compartilhar Sino dar limos de amor Se não o sabes tu Te lo digo eu Depois da tormenta sempre chega a calma Mas eu sei que depois de ti Depois de ti não há nada Para que me curaste Quando estava herido De me deixar de novo O coração para ti E quem me vai entregar As emoções Quem me vai pedir Que nunca me abandone Que me tapará Esta noite se faz frio Quem me vai curar O coração para ti Quem me vai curar Quem me vai curar O coração para ti E bajará a luna Para que juguemos Dime, se tu te vas Dime, cariño mío Me vai curar O coração para ti Que me vai curar Cante o coração E quem me vai entregar Sus emociones Quem me vai pedir Que nunca me abandone Quem me tapará Que me tapará Esta noite se faz frio Quem me vai curar O coração para ti Que me vai curar Que llenará de primavera Si es de enero Y bajará la luna Para que juguemos Dime, se tu te vas Dime, cariño mío Que me va curar O coração para ti Que me vai curar O coração para ti Que me vai curar O coração para ti Que me vai entregar Então, você é bom mesmo Romarinho Quanto história eu tenho inventado Para estar aqui, aqui ao seu lado E nem se dá conta que Faço tudo porque sei Sei que pensa que já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho remédio Demorei pra perceber Que sem ti não sei viver E agora que Não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falhei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar o tremendo vazio Que Deus faz em mim Tens mudado minha vida Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Você fugiu das minhas mãos Você fugiu das minhas mãos Deixou pra mim Deixou pra mim a solidão Alô Leonardo E mesmo assim Meu coração Ainda quer você por perto Não sei se você por perto Não sei se isso é certo De ninguém Alô Paulo A magia do amor Milhões de estrelas Dentro do peito Milhões de estrelas Dentro do peito Em nome de Estrelas Dentro do peito Dor de amor não tem jeito Essa é de arrebentar o arame farpado com o peito, meu irmão O dia já está para nascer Paixão demais pro coração só Passei mais uma noite esperando por você Encontrar-me com teus lábios Dar um beijo sem final Era tudo que eu queria Mas você não dá sinal Anjo, fiz parte da sua vida E esse ar preciso respirar Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em tuas mãos está meu coração Eu te amo Preciso desse amor Eu te amo Anjo, fiz parte da sua vida Alô, Ricardo E esse ar E esse ar preciso respirar Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo te encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em tuas mãos está meu coração Oh, meu anjo Salve, salve, Edson Ayudson Agora sim, ó Daniel Se for beber, eu dirijo não Mas se for beber, me chame Você vai rir Quando eu pedir pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Vem de que eu fiz e que acredito no seu coração Vou de uma mentira pra minha paixão E se ainda sou o que você mais quis Vem de que eu sou um sonho lindo Que você sonhou E a vida inteira você me esperou Faça o seu sorriso pra me ver feliz Solta a voz da água, né? Sou um beijo e nada mais Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida É mais um dia sem você Alô, Leco! Ei, Campo Grande! Mais uma noite que eu espero Essa é brava, tá? Se alguém no mundo quis você Foi o Cleiton Fui eu Esse, meu irmão, apaixonado Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Do nosso jeito, meu irmão Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pra você que tem um amor sem fim Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Bate palma pro Romário Nosso beijo ainda quer se encontrar Essa machuca Esse amor de corpo, alma e coração Passamos anos E eu te amo Cada vez mais Alô, Manuel Tati Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passamos anos E eu te amo Cada vez mais Juntinha Juntinha Bate no peito Meu amor Enquanto o som brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos seus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim É amor demais É loucura, meu filho Faça o carro Fala, galera! Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal É isso aí que você vai sempre receber todas as novidades Não esquece de se inscrever no canal